Piaia do corre 157. Mano, eu tenho vontade de pegar um moleque desse, velho. Você é do corre mesmo? Igual o zigueira, quando ele tá assim, pegar pelo pescoço e falar assim, é, é, e dá uns tapas na cara. Nossa, é que maluco animal do caralho. Não, eu juro que se minha filha, velho, joga videogame um dia, ela coloca um nick desse, velho, mano, sem zoeira, velho. Eu prendo ela. Prisão domiciliar, né, mano? Não, eu faço uma cadeia, hein, cara. Amarra o pé dela na cama, mano. Nossa, velho do céu. Porra, eu tô com fome. Tô pedindo uma pizza. Pica? Pica, cara. Baixo. Te amo, desgraça. Por tudo. Que vera? Eu estou caster 5 segundos Eu estou caster Eu estou caster, eu estou caster é você que comigo olhando boa foi aqui no final flor e aqui no final ou me é o leão boa lei o que é 10 de vida o capitão a caveira caiu boca de vida atrás da janela do player estando no bb calma a manhã o pariu o mateu o mateu eu Ainda eu mando a música. Tive o tom, mano. É muito cego aí. Sertanejão essa música. Você é louco. Isso dá uma nostalgia. Pagarote. Pegar uma mão pra caralho quando os caras destruir o... O Avitrola logo no comecinho. Calma aí, mano. Deixa eu tocar um pouquinho. Até o CT rushar, mano. Os caras ficam enrolando lá, matando galinha, mano. Caralho. Caralho. Caralho, os caras estão... Prometidos embaixo, mano. Lísio. Caralho. Caralho. Curvinha de novo? Uhum. 10 segundos. Caralho. Caralho. Vou abrir um meio da cocina. Uma escada vermelha ali. Não, o meio do docinho. Nossa. Aqui o Maestro. Aqui o Maestro. É que tem um cara Maestro... Cozinha? Docinho? Boa, levou o Maestro. Tem um cara de novo lá dentro. Tem um lugar dentro. Tem um lugar dentro. Tem um lugar dentro. Escada também tem. Não é possível. A caveira, a escada. Peguei caveira. Fechou. Fechou com o Jimmy. Boa, Jimmy. Marca ele. Eu vou dronar, mano. Boa, tá em cima, tá em cima. Entra bomba, entra bomba, entra bomba. Entra bomba, entra bomba. Confia. Marca a porta. Tava com 25 de vida. Marca a porta. Se vem docinho eu aviso, Jimmy. Só marca outra coisa. Só marca a outra porta. Boa. Se vem docinho eu aviso. Docinho. Só docinho. Docinho. Avançando. Vai aparecer na porta. Vai aparecer. Boa. Boa. Vamos velho. Tá botando bem abaixado. Nossa, eu tanquei o castorinho, mano. Ele soa aí embaixo de novo e vou mandar mensagem. Tão burro. Vai filhão. Travou nesse daí, rapaziada. Só tem esse bomb? Tá burro é a melhor pergunta que tem, mano. Tá burra da hora. Porque a pessoa acha que você tá chamando ela de burra. Mas você tá perguntando. É diferente. É. Às vezes ele não é burro. Ele só tá. Ele só... É. É uma condição momentânea. Não é... É. É genial, mano. Fala que você tá burro. Aconteceu, mano. É. 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 Eu acho... Nossa, esse cara tá indo frosh, mano. O cara vai perder o drone pra frosh, né, mano? Castor, novo? Não, pulse. Chama! Vou ver. Abriu essa palma? Vou, eu tô subindo. Meu pau não sopa um. Ai! Como é que sobe aqui agora, véi? Acho que é aqui, ó. É, assim é. Ou não. Nem sei se tem como fazer nada. Tem, mano. Alguém derou na... Alguém derou na coisa? Piano? Por favor. Ei, demônio. Tem um maestro aqui. Chama! Tá piando. Nossa. Tem EVY ali, ó? Tem um EVY. Um arranco. Levou, levou. Levou, levou. Levou, levou. Levou. A flash desceu sua panha e eu já tirei. Dá defuso aí, ó. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu só ver se tem no... No cofre. No cofre. Tem ninguém cofre, mano. Não sei. Cadê? Plantando. Plantando já, mano. Plantando já, mano. Aí. Eu cheguei. Ah. Eu cheguei a flash. Já me matou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tudo bem? Tá pegando porra. Tem a flash e o cobre. Boa. A flash também tá lá pra ir, hein. He. Desmolcou meio que eu tava. Desmolcou meio que eu tava. Seja polícia. Desmolcando todo lugar que eu tô, mano. Tá desmolcando todo lugar que eu tô, mano. Passado. É, mano, é 880, né? Quando pega uns malucos pro League. Pega uns... uns macacos desse. Joga. Ah, nada a ver, mano. Tem hora que pega umas peleia equilibradas também, né? Tudo igual idiota. Tudo. E o mapa ali só... Vocês estavam jogando igual idiota, né? Pauna, meu amigo. Posso discordar? Até poderia concordar, mas aí estaria nós dois fazendo fala no bosta. É, fala no bosta. Vou de cá, nigger. Que Israel? Que Israel? Ele se aqueceu... É, é. Que Israel? Que Israel? Oh, não é mesmo. Como é? Como é? Eu vou de lá no boda. Fala. Que Israel? Que Israel? Que Israel? Eee, luizeira, luizeira. Caramba, um do lado do outro, brigadão. Ficou de dois, se é força. Alguém tem? Eu já reforçei. Ah, já reforçado, já reforçaram. Forçado, banheiro? Banheiro, gente. Tá lá que tá faltando, mas joga-se. Mano, cadê esse drone agora? Olá. Opa, como é que tá? A janela do... do trem. Acabei que é do Glaze. A gente já morre. Boa. Fez uma ali. Tati deu a mão pra tal Tati. Pegue o Tati. Tati deu a mão pra tal Meridian. Nossa, ele colocou um climber desgraçado, velho. Nossa, ele colocou um climber na porta principal, mano. Ele veio ao Glaze. Tô olhando ali. Tô olhando ali. Conando. Listo. Cara, deve ter ficado bravo, hein, mano. Onde? Para apoiar, né? Ah, tá bom. Escada. Escada. Escada ao sapão, né? O bot vai vir na sua escada, Jimmy. Escada abaixo. Subindo igual louco. Boa. Ele tava em cima. Ele tava nao sapão. O drone nao sapão. Assaltou. Olha lá. O drone dele saindo lá pro... Foi lá pro charuto. Tô subindo. Tá em cima. Olha lá o drone de novo. Tá em cima. Cai. Assalpão. Caiu. Ah, toma no cu. Muito cuidado. Ah, também olha o pin. Nossa, o pin deve ter... Eu nunca tinha visto aquele... Um dos... O da... Se fosse aqui nao de casa, eu ia ser... Ban... Ban... Solteir o terminador, mano. O quê? 8-0. Tá nao? Fiz um challenge aqui, vença uma partida multiplayer Tô a noite inteira jogando Ah, eu ganhei outro dia também, mano Provei um troféu na conta secundária outro dia, mano Porque eu ganhei uma partida ranqueada, sendo que eu já proguei a sessão inteira anterior Ranqueada, mano